Música A rede social não é uma coisa nova, a rede social na internet também já não é tão novo Acontece que tá cada vez mais rápido, mais rápido, mais poderoso, mais barulho Música O Twitter é você, às vezes você nem precisa, nem tá procurando nada interessante As pessoas chegam a você, você olha e fala, meu, que animal, posso usar isso? Você diz que não tinha medo de ouro Você seleciona ali as pessoas que você quer seguir, que você sabe que vai ter um conteúdo legal Pronto, você não faz muito sacrifício, só você esperar que vai aparecer uma informação legal Você clica, vê, beleza, se formou E é até melhor ficar no Twitter do que ler jornal, tipo, a gente Dá, é muito raso aquilo, meu É raso, mas a gente tem boas aplicações Pode ser raso, pode ser raso Ah, dá é, que tudo bem, você tem uma inteligência por trás Mas na maioria das vezes, você usa a quantidade A quantidade não é um post, você acaba tendo uma série, lógico É um todo ali É, só inverteu a lógica É meio Porque antes a pessoa ia atrás da empresa E tinha uma bela de uma dificuldade de 258 milhões de barreiras A empresa só percebeu que vale a pena ela se adiantar a isso Então é ela que tá buscando as pessoas Seja por que meio for, eu acho que mais do que vale Eu vou falar uma foto porque eu tenho inveja Eu queria ter o que ocupar você Ah, é, porque pago ou não, você só vai acreditar no que a gente tá falando ou ia atrás Se você tiver interesse, dane-se propaganda ou não Já tá anunciando um plano de criação de contas, né? Comerciais 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 Tem uma delegacia digital, você tem um telefone que você... Mas não tem como, o Twitter é nem no Brasil Não é? Se eu pego uma marca e começo a criar um Twitter e começo a escrever Como que a marca vai conseguir isso de volta? Você tem todo um procedimento legal que você deve seguir E você consegue tirar isso daí de cima Você criar e aquilo você está ganhando Sim, mas é muito marcado Tua marca, tua imagem já foi pra lama Com certeza Mas assim, tem que acontecer e ter formas de reverter Eu acho um absurdo ser sumário Você postou lá ser demitido É, mas que ele já te dando Ah, o momento Se ele não tá feliz, ele tá te dando Quando o cara posta um negócio desse Falando mal da empresa que ele tá Aí a mesma lógica que segue um fluxo de comunicação de RP mesmo Você tem uma pessoa de extrema credibilidade falando mal daquela empresa Quer dizer, pra imagem da empresa eu acho que aquilo lá É dez vezes pior do que qualquer outra pessoa falando mal E isso é péssimo Por isso que eu acho que as empresas tem que ter uma política bem definida Porque assim, isso vai começar a acontecer cada vez mais Porque as pessoas estão cada vez mais dentro dessas redes Depois que você postou alguma coisa Não é mais teu Domínio público Não posso dizer Temer um fechar a sala Boa tarde